Eu queria ter uma pergunta sobre proposta de Brasil. Quando a gente fala de pirataria, de liberdade, de livre associação, de certa forma como a gente fala, quando a gente fala de direito rural, a gente tem uma pós-presão lá na Quim. Então, existe uma proposta de discussão política para isso foi um dia a decisão da pirataria, para pirataria econômica, pirataria do capital, pirataria de qualquer coisa que era ninguém, a livre associação, do nível de prato, de fé. Ou não, ou essa discussão está mais resistente à aula e fica por aí. Hoje, a gente fala, em todo o coletivo, é reflexo para que eles se venham no poder. Porque, na verdade, o que eu disse hoje em nosso piratari, de 80% a 90% são...